Boa pra nós família Se inscreva no nosso canal Curta, compartilhe E comenta para fortalecer nós Fosca doidera, bora pro vídeo Agora nós na fita Agora nós no defender, valeu Sapomites Tchau Tchau Curtiu o vídeo, por favor Deixe seu like, curta e compartilha Para fortalecer o canal É nós, tamo junto